Presta atenção. Presta atenção na segurança. Eu estou aqui à beira de um precipício de uns 50 metros ou mais até o lago. Aí eu fui me debruçar aqui e o que eu me deparo? Não pula não, Léo! Segurança na bolívia. Alto padrão de tecnologia. Qual que é ter? Aqui está alugando um telescópio para quem quiser olhar.